O novo pinóquio do Brasil, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes que já foi um grande político brasileiro. Ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-ministro de Estado. Hoje, a cada dia que se passa, o Ciro Gomes se torna um barril de rancor ambulante. E do seu fígado surgem denúncias mirabolantes, só com o intuito de prejudicar o governo federal, o Lula, o Haddad e alimentar a extrema-direita, a oposição contra o nosso governo. E vimos aí o Ciro Gomes, em uma denúncia, em uma pseudo-denúncia na CNN, intitular o ato do governo com os precatórios de maior ato de corrupção já visto no Brasil. Maior que o petrolão e maior que o mensalão. Ele acusa o governo federal de vender títulos de precatórios com 50% de deságio a dois bancos. Mas vamos pensar direitinho. Quem, em santo consciência, compraria dívidas? Porque temos que lembrar que o governo federal não é detetor do título, ele é detetor da dívida. Dívida essa que veio do governo Bolsonaro, que criou a PEC do Calote e empurrou 140 bilhões de reais para o governo Lula pagar. E no ano passado, o Lula, junto com o Haddad, abriu o crédito suplementar para pagar essa dívida. 93 bilhões. E é daí que surge a ideia mirabolante do Ciro Gomes, de que o governo estaria levando vantagem com isso. Na verdade, quem poderia vender os títulos de precatórios são os detentores do mesmo. E quem são? São pessoas físicas e jurídicas que acionaram o governo federal na justiça e ganharam. Ou seja, como o governo federal venderia dívida? Não tem condição, né? Então é isso. O Ciro Gomes vem passando muita vergonha e vem se tornando um verdadeiro bolsominio, envergonhando todo o Ceará e o meu Nordeste. Que liga, irmã, na cara! O Ciro Gomes O Ciro Gomes O Ciro Gomes Obrigado.